Olá rapaziada sejam bem-vindos a mais um novo galera aqui para o canal comigo a fazer a batida da fênix trazendo mais um vídeo aqui para vocês e a fazer é o seguinte novidade aí pessoal para a lavagem da cinquentinha eu acabei na rua na cidade aqui perto aqui da minha casa e eu já comprei um tipo especial assim e não tipo assim pessoal de esponja não certo mas é um tipo de especial assim de material para fazer a limpeza cinquentinha tá certo mas volta naquele caso e daquele vídeo que estava falando sobre materiais de limpeza falava quando foi lavar sua moto eu comprei ela exatamente uma vocês conhecem mais uma luva de microfibra essa daqui tá certo não quase em azul não é aquela verde né olha lá fazer como é que ela é show de bola para vocês aí ver aqui ó só fazer o vídeo ele aí tá certo mas eu vou ler algumas aqui ó deu para gerar limpeza interna é externa de automóveis motos e bicicletas pode ser utilizada também para limpar e por aí é uma massa show de bola rapaziada essa luva aqui galera foi exatamente uns aí em torneio é de uns 25 certo na minha cidade aqui eu era foto preso por isso aqui nas suas na e na sua cidade deixe nos comentários tá bem rapaziada é o seguinte eu vou mostrar para vocês aqui tá certo vou tirar da caixa que ainda tá na caixa grampeado aqui certo é o piado aqui também eu vou tirar da caixa para mostrar para vocês certo vou causar o vídeo tá bem já já volto com vocês aí tá bem e rapaziada voltando com o vídeo eu tô aqui na minha capinha de casa tá certo capacete aqui eu vou andar nas caminhões aqui ó aqui até aquele produto mostrei para vocês naquele dia produto lava alto que é essencial para lavar sua moto e seu carro e rapaziada ficou desse jeito que eu coloquei é tipo uma luva tá certo tem esse lado desse outro lado aqui é o lado com fibra e esse lado aqui é o lado normal parece um pano zinho né e rapaziada é assim parece mais ou menos uma luva sabe eu achei até estranho aqui quando eu coloquei minha mão aqui aparecendo aqueles aqueles monstros do Vila César sabe mas é desse jeito no vídeo tem aquele monstro do Vila César com biscoito né eu quero biscoito o que é deus do céu minha nossa senhora tirar aqui a coisa difícil eu tô com uma mão só aí pronto rapaziada tipo uma luva mesmo vocês verem aí e se você tem um em casa aí também deixa nos comentários se você tem ou não né rapaziada é como eu digo a vocês aí é melhor você comprar uma coisa essencial para lavar sua moto que você vai fazer fazer uma gambiarra gambiarra não presta também faz na minha inscrição gambiarra não presta tudo de boa né pois é rapaziada para quem é novo aí deixa o like aí tá certo se inscreve no canal também esse é o primeiro vídeo dessa semana tá certo e rapaziada para quem já é inscrito deixa o like também se inscreve aí comenta o que você achou desse vídeo certo será que galera esse aqui foi essencial comprar esse aqui para lavar sua pontinha será ó será que foi essencial para lavar sua pontinha eu não sei né mas se vocês disserem que em si aí se vocês disserem que em si ó é que sim é é que sim é tá certo se vocês disserem que em si eu já faço um vídeo lavando aí pra vocês é esse contigo certo e rapaziada é isso é deixa o like deixa um comentário rapaziada se vocês querem que eu faço um vídeo lavando esse contigo está aqui eu posso ainda na cima bem e é isso é nóis tamo junto um abraço de pedido da frente e é nóis tchau